Os novos ministros da educação e da ciência e tecnologia tomaram posse hoje em cerimônia com as presenças da presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula. No discurso, a presidenta Dilma afirmou que a união entre educação, ciência, tecnologia e inovação vai transformar o Brasil. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e tem os detalhes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. E terminou agora há pouco no Ministério da Educação as transmissões de cargos envolvendo as pastas da educação e da ciência, tecnologia e inovação. Já à tarde, aqui no Palácio do Planalto, os ministros foram empossados pela presidenta Dilma Rousseff, que defendeu que o Brasil precisa aproximar a produção científica da fabricação de produtos pelas empresas no mercado. A cerimônia foi marcada pela emoção. Um casamento entre a educação, a ciência e a tecnologia foi neste clima de matrimônio que a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos ministros Aloysio Mercadante na pasta da educação e do físico e matemático Marco Antônio Raup no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mercadante fica no lugar de Fernando Haddad, que permaneceu à frente da educação do país durante seis anos e meio. Nós vivemos até 2010 uma década auspiciosa e sob o seu comando, presidenta Dilma, nós viveremos mais uma década avançando ainda mais. E se o Brasil mantiver o curso, mantiver o pulso, nós vamos erradicar pobreza, nós vamos educar nossa gente, nós vamos garantir oportunidades para todos os cidadãos brasileiros. Quero deixar claro que nesta área e para este casamento entre educação, ciência, tecnologia e informação, eu continuo o mesmo projeto. Eu sei que é isso que transformará o Brasil. Outro consenso foi a importância do ex-presidente Lula para a educação e a ciência do país. E a presença de Lula levou todos a uma grande emoção. O ministro Aloysio Mercadante não conteve as lágrimas ao lembrar de sua trajetória na política ao lado de Lula. A presidenta Dilma Rousseff, também emocionada, rendeu homenagens ao ex-presidente. Nós somos um país num momento muito especial. Recebemos esse momento especial do presidente Lula, que mudou de forma significativa a qualidade do desenvolvimento econômico aqui no Brasil. É uma honra que seja nesse momento que pela primeira vez o nosso querido presidente Lula volta ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que para melhorar a qualidade de vida da população, é preciso reduzir a pobreza e a desigualdade. Já na outra ponta, promover uma educação de qualidade e investir em ciência e tecnologia para garantir oportunidades a todos. Dilma Rousseff ainda fez uma defesa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que nas edições de 2009 e 2010, teve problemas no país. Podem ter certeza que nós faremos tudo para cada vez melhorar mais o Enem. Tudo, o possível e o impossível. Meu governo fará para melhorar o Enem, posto que ele é um instrumento de acesso democrático à educação. de garantia, de estímulo para os estudantes e os jovens brasileiros saberem, olha, é importante ter boa nota. Quem tem boa nota tem mais oportunidade. Isso é fundamental para esse país.